Neste vídeo, você vai aprender a fazer uma mágica na cozinha. Eu pego uma carne de segunda e faço ela ficar macia como se fosse um filé mignon. Uma das vantagens é que você vai gastar menos dinheiro porque filé mignon é muito caro. A segunda é que você usa uma carne mais barata e ela fica super macia. Eu vou mostrar o segredo e em seguida faço um bife acebolado usando uma carne de segunda e que fica tão macia quanto um filé mignon. Veja que delícia! Ficou sensacional! Clique aqui embaixo em mostrar mais e veja a descrição do vídeo. Se você ainda não é inscrito, aproveite a oportunidade e inscreva-se em nosso canal. Temos mais de 800 receitas, todas gravadas com uma didática muito prática e fácil que todos entendem e sem enrolação. Esta é a marca do canal Cozinha Prática para você. Vídeos sem nenhuma enrolação e sempre didáticos. Sorrindo sempre! Venha comigo! Vamos fazer a receita! Como não gostamos de enrolação, já vamos contar-lhe o segredo. Com uma carne de segunda, vamos amaciá-la e ela fica tão macia e saborosa como se fosse um filé mignon. Qual é o segredo? O segredo é o seguinte, vou marinar a carne usando leite integral. Por que leite integral? Ora, porque o leite contém uma proteína chamada caseína que age nas fibras da carne, amolecendo-as sem alterar o sabor da carne. Vou mostrar-lhe uma rotina prática para fazer esse amaciamento. Depois pego essa carne e faço um bife acebolado. Com isso, você mata dois coelhos com uma só cajadada. Vou mostrar-lhe uma rotina prática. A. Primeiro, eu escolho uma carne de segunda. Patinho, coxão mole, alcatra, contra filé e assim por diante. Aqui tenho dois bifes de patinho, que é uma carne de segunda. E eu prefiro ela porque é mais magra. Escolha a carne que você quiser. Bem, eu pego os dois bifes de patinho, que eu já higienizei. São bifes com meio centímetro de grossura, que já é suficiente. Coloco os bifes numa vasilha. Tenho que tomar cuidado para que um bife não sobreponha o outro. Agora, pego um litro de leite integral e coloco aqui até cobrir os bifes. Coloco o leite até cobrir os bifes. Não preciso colocar todo o leite. Coloco apenas o suficiente para cobrir os bifes. Agora, vou colocar na geladeira. Não é no congelador, nem no freezer. É na geladeira. E deixo marinando por seis a oito horas. Vamos à geladeira! Terei os bifes da geladeira depois de seis horas marinando. Agora, eu retiro os bifes da marinada. Deixo escorrer bem. Olha aí, nossos bifes já estão preparados para serem grelhados ou assados. Vamos fazer um delicioso bife acebolado. Inicialmente, eu pego uma cebola grande e corto pelo meio. Depois, eu pico ela fininho e meia-lua. Daí, eu desfaço a cebola. Nossa, já estou chorando. Pronto, eu já piquei as cebolas. Agora, eu reservo. Vou temperar os bifes já marinados. Nesta tigela, eu coloco uma colher de chá de sal. Meia colher de café de pimenta do reino em pó. Ou a gosto. Uma colher de chá de páprica doce ou picante. Combina bem com a carne. Coloco três colheres de sopa de azeite. Em vez de colocar o azeite na frigideira, eu coloco aqui. Agora, na hora que eu tempero. Agora, eu dou uma misturada. Agora, eu dou uma amizontada nos bifes. Só colocar aqui. Misturar. Envolvo os bifes muito bem no tempero. Olha aí. E agora, eu vou deixar descansando 15 minutos. Vou fritar os bifes. Como a minha frigideira é pequena, vou fritar um bife de cada vez. Assim, um bife não vai ficar em cima do outro. Se colocar muitos bifes de uma só vez, eles vão esfriar a frigideira e não vão dourar. Tome cuidado também para não fritar a carne saindo da geladeira, porque senão elas esfriam a frigideira e nós precisamos de uma frigideira bem quente para dourar a carne sem soltar água. É importante grelhar os bifes em fogo alto, porque eu quero fritar, não quero cozinhar os bifes. Não fico mexendo na carne, porque não quero que ela solte água. Primeiro de tudo, eu aqueço a frigideira. Ligo fogo alto e vou trabalhar sempre com fogo alto. Olha, aproximando a massa, eu percebo que a frigideira já está quente. Então, eu coloco um bife. Deixo dourar um pouquinho. Quando ele começa a soltar um pouquinho de água, eu já viro. Eu deixo ele dourando do outro lado. Olha, o bife já dourou dos dois lados. Eu tiro ele e coloco numa travessa. E para ele não esfriar, eu liguei o forno bem baixinho, 160 graus. E vou deixar aqui, só para dar uma esquentada. E já coloco o ovo bife. Vai começar a soltar um pouco de água, eu já viro. Os bifes estão prontos. Olha, que beleza. Terei o segundo bife, coloquei na travessa. E coloco de novo no forno para permanecerem quentes. A mesma panela que eu fritei os bifes, agora eu passo para o fogo médio. Coloco as cebolas. Essa rastra de panela vai ajudar a dourar a cebola. Coloco uma colher de chá de sal. Uma pitada de pimenta do reino. Uma colher de sopa de vinagre. Para dar acidez e um rostinho muito interessante. Agora vamos deixar a cebola dourar. Deixando de vez em quando. Olha aí, a cebola começou a ficar douradinha. Coloco uma colher bem cheia de manteiga. A manteiga vai dar um brilho e um sabor. Pronto, nossa cebola já está dourada. Desliguei o fogo. Coloco a cebola em cima dos bifes. Veja que maravilha ficou o nosso bife acebolado. Veja que gostosura ficaram nossos bifes acebolados. Macios como o filé mignon. Vou colocá-lo num pratinho. Veja a maciez dele. Ó. Nossa. Ficou sensacional. Vou colocar mais um pouco de cebola aqui. Porque eu adoro a cebola. Olha, para você ver melhor ainda como ficou bem macio. Olha. Vamos provar esta delícia que acabamos de fazer. Hum. Ficou uma gostosura. Hum. Ficou macio. Super delicioso. Agora você já sabe como fazer um bife bem macio. Muito saboroso. Gastando pouco dinheiro. Hum. Delícia. Quero mandar beijos. Beijos para Vanusa Pereira da Silva. A pedido de Diogo, de Rio Negro, Mato Grosso do Sul. Abraços para seu filho Leonardo. Abraços também para você, Diogo. Muito obrigado pela participação de vocês. Beijos e abraços. Se você está cheirando agora, aproveite para inscrever-se em nosso canal. E clique no sininho para ativar as notificações e receber todas as novidades. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like clicando no botão gostei. Deixe um recado por escrito. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe com seus amigos e parentes, que isso nos ajuda bastante. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua bondade e gentileza de assistir nosso vídeo. Desejando que estejamos todos sempre na paz de Deus. Aproveitamos para mandar-lhe um grande fraternal abraço. Tchau para você. Até nossa próxima receita. Beijos!